Não fique triste não sem sangue Com tudo que eu vou lhe falar Lento demais, porém agora Tenho o que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta me tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Tô procurando um troque em você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Não vai ouvir você falar Eu perdi tão indiferente Foi o que me fez pensar O tempo que eu estou perdendo O amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo Por que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Tô procurando um troque em você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém Pode ser que alguém Lhe queira dar um grande amor Quero que você seja feliz Com outro alguém Porque eu Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Tô procurando um troque em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim